O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Encerrou na noite de sexta-feira, 13 de novembro, a Semana Científica e Escolar da Escola Marta Pereira Barbosa. A semana foi repleta de atividades educacionais, contação de história por escritoras conceituadas e pela trupe de trapo, apresentações artísticas e palestras para os pais e comunidade escolar. A diretora Débora Rodrigues comemorou o resultado junto com a equipe. O evento foi maravilhoso, foi extremamente positivo. A gente conseguiu cumprir com o nosso objetivo. A gente tem algumas coisas que têm que se abandonar, mas se conseguiu tranquilamente. Acho que se cumpriu com o nosso objetivo. A gente tem que fazer isso. Completamente. Acho que a cada ano a gente se supera. Não é uma questão de ser potenciado, mas acho que a gente se supera assim como pessoa, como educador. E ficamos preocupados com a proposta que a gente tem. E ficamos preocupados com o ano que vem, terá que ser melhor ainda. Confira na Lagoa TV nesse domingo a apresentação dos vencedores do Show de Novos Talentos. E ficamos preocupados com o ano que vem, terá que 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 terá que